CH-CH-CH-CH-MAP Ei, eu sou o Big Aproveita e me dá um shoutout Sou o que sou, graças realmente à escola a SSP O shoutout especial pro Kud, Paul G e o Jeff Isso não tem como, fazem parte da minha vida Desbravando e no só campo minado Fomos cultivando e os frutos Não tardaram a abortar Mas nem tudo é o mar de rosa Uns tentaram sabotar O tempo passou e eles ficaram fãs A caravana avançou e ela traficaram os cães Foram tempos difíceis E ter vencido foi de luz incrível Verdadeiro amor trouxe a ódio de weak stakes Tenho mais aves que rappers têm em mixtapes O passado deu lugar ao presente Mas por ser uma lenda viva Sou o passado e não o presente O sucesso do Big Nelo é mesmo esse Ir-se a reventar muito grande Nesses anos todos Perceber que o Big Nelo não sabe tudo Posso até saber muito mais Que algumas pessoas Mas está sempre a aprender Tenho vontade de aprender O público e os fãs No início da tua carreira Olham muito para aquilo que é a tua musicalidade Aquilo que é o teu talento Por isso que eu digo sempre Talento é só igual a talento Não significa pôntes uma carreira Não significa nada Se tu não trabalhais Se não tiveres um caráter pôntes estável Chegou o momento de deixar o legado Young W, Lil C, T, F O meu legado Talento igual o talento Mas se terem no duro Vou aumentar o rendimento E brilhar no futuro Meus eras estão cansados E agora me amam Os antigamente já nem sei onde andam Vocês queriam fazer a cama Big Eu sou a cama Para além da minha música E da minha maneira de ser Pois nunca dei nada Mas são pessoas fiéis São pessoas que realmente Acompanham a minha vida 24 ou 24 São pessoas Muitas delas com tatuagens De Big Nelo Têm que tirar o chapéu Têm que agradecer sempre a Deus Por realmente existirem Porque são essas pessoas Que me dão força Não importa como é que estamos A ser lembrados hoje Enquanto seres vivos Mas Precupa-me sempre Como é que eu serei lembrado Depois de morrer Porque o legado é mesmo isso Lênia! 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 L